O trabalho dignifica o homem, mas para que essa dignidade se concretize, é importante garantir segurança à vida dos trabalhadores. O Maranhão tem avançado na redução de acidentes de trabalho. Em 2016, foram registradas 5.692 ocorrências no Estado. Já em 2017, esse número caiu para 3.815 acidentes. De acordo com o coordenador de segurança e saúde da indústria, essa redução de quase 20% se dá pelos investimentos em saúde e segurança do trabalhador. A melhoria das condições e dos ambientes de trabalho, a proteção do trabalhador de maneira geral, a proteção das máquinas e equipamentos, a melhoria da qualidade de vida do trabalhador através da promoção da saúde, tudo isso somado vai dar um ambiente de trabalho em que poucos acidentes podem acontecer. De acordo com o Ministério do Trabalho, a cada uma hora e meia acontece um acidente de trabalho no Maranhão. E o setor recordista é exatamente o de construção civil. O uso de equipamentos de segurança poderia reduzir o número de ocorrências, o que nesta obra não está acontecendo. Os flagrantes de operários trabalhando sem equipamentos de proteção individual exigidos por lei, se repetiu em várias obras que visitamos, homens que arriscam suas vidas em altos andames. A falta desses dispositivos não representa apenas riscos para os trabalhadores, mas também prejuízos para o poder público e para as empresas. Um acidente que ocorra já é uma coisa muito grave, ruim. Se você evitar uma morte do trabalhador, evitar um afastamento, você está fazendo muita coisa. Então, enquanto existe um acidente, principalmente o SESI, o SESI Maranhão, que é o apoio da indústria do Maranhão nessa parte de segurança do trabalhador, da profissão da saúde. O SESI está atento, ele tem diversas soluções. E uma das causas dessa redução no Maranhão é porque o SESI está presente nessa indústria e está conseguindo que isso aconteça.